Nova inteligência artificial desenvolvida pela meta do Facebook identifica pessoas através de Wi-Fi Eu já tinha ouvido falar a respeito disso há bastante tempo atrás inclusive um determinado homem que era muito procurado aí pelo governo norte-americano por atos que você pode imaginar, atos assim terríveis contra o governo norte-americano, a gente não pode nem falar isso aqui nessa plataforma eu já tinha ouvido falar rumores de que ele foi encontrado justamente através de um sistema que utilizava, é meio louco eu falar isso, mas você já viu o filme do Batman? tem uma determinada parte do filme do Batman que ele está procurando lá o Coringa e ele faz Gotham City virar uma espécie de radar universal então ele usou a frequência, o sinal emitido por todos os celulares da cidade então a antena emitiu sinal, o celular dava resposta e ele usou a cidade inteira para localizar o bendito Coringa e eu já tinha ouvido falar que justamente essa tecnologia existia e que determinados órgãos de inteligência mundial já a utilizavam então dá uma olhada nisso daqui eles estão usando então o sinal de Wi-Fi para identificar o movimento das pessoas e gerar uma espécie de modelo 3D então a gente vai ver sempre aqui o vídeo e logo em seguida a pessoa, certo? então aqui a gente tem pessoas andando de bicicleta, vou até deixar o vídeo acelerado tudo isso, você tem a câmera, ok, só que eles cruzaram a imagem da câmera com o Wi-Fi aqui é uma zoeirinha, eles colocaram aí como se fosse uma roupa por cima da pessoa, enfim mas então eles montam um modelo justamente com base no que está acontecendo no sinal de Wi-Fi aqui tem a filmagem e aqui logo em seguida o modelo que foi feito pelo sinal de Wi-Fi aqui as pessoas dançando, ele capta vários movimentos tem seus defeitos, obviamente só que é claro, se a gente tiver uma inteligência se a gente tiver, por exemplo, um órgão de inteligência conectado à polícia ou determinadas autoridades eles não vão revelar a tecnologia funcionando em seu máximo funcionando em seu ápice então isso daqui seria apenas uma versão light, reduzida e diminuída daquilo que realmente pode ser utilizado aqui, por fim, nós temos um modelo gerado a partir de uma patinadora também e eles mostram como são geradas as poses humanas então eles primeiro identificam as articulações formam um esqueleto virtual e por cima disso eles inserem aí o modelo para então realizar a determinada ação então quando eu digo para vocês que o tempo todo somos rastreados somos vigiados, catalogados e analisados muita gente acha um exagero pô Marcos, mas eu, o que o Estado, a grande elite, os iluminatis, não sei quem quer saber aí comigo por que eles usariam isso daí para o controle populacional por que uma pessoa simples teria que ser vigiada e a resposta para isso é que não é a questão de uma pessoa de forma individual eu não tenho valor para o sistema você não tem valor para o sistema o que realmente importa a esse grande sistema do capeta é justamente o controle como um todo é ter acesso a tudo é saber de tudo basicamente isso e com base nessas informações é que de fato ações podem ou não ser tomadas decisões podem ou não ser aplicadas na população